Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, tá chegando as peças pessoal, tá começando a aparecer coisas novas, olha esse aqui, já ouviu falar? Moto G04 Procedimento do vídeo de Hard Reset, como formatar, remover bugos do sistema, quando esquece a senha é o processo que tem que se fazer, primeiro é esse, entendeu? Vamos lá, como formatar Moto G4, isso mesmo, primeiramente a gente vai desligar, como desligar? Power volume para cima, Power volume para cima, opção de desligar, aguarde alguns segundos aqui para continuar o processo, com o aparelho desligado, Moto G04, não, Moto G04, tô errando toda hora, Moto G04, tô errando, desculpa aí ó, Power volume para baixo, deixa pressionado, botão Power volume para baixo, pronto, solta, ficou nessa tela, vai com o volume para baixo, até a opção Recover Mods, Recover Mods, confirma com o botão Power, aguarde ele fazer outros papapás, Moto G04, tô falando papapai, PPP, entendeu? Agora, com o volume para baixo, vem aqui na opção, opção de WIP Data Factory Reset, confirma com Power, Factory Data Reset, segunda opção, confirma com Power, e agora é só Reboot System Now, Pronto, Hard Reset do Moto G04, foi concluído, aguardar, esperar alguns minutinhos e fazer os outros papapá, valeu! Enquanto a Google eu vou fazer também desse aparelho, obrigado!